Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Magazine Luiza, cliente preferencial ouro. É um cartão aí sem anuidade e eu vou explicar para vocês desse cartãozinho que é do Magazine Luiza, cliente preferencial ouro. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e grupo do Telegram 011-94975-0711, tá certo? Por que que hoje eu estou a caráter de Porto de Galinhas em Pernambuco? No final do vídeo eu falo para vocês, tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho desse cartão do Magazine Luiza, cliente preferencial ouro, tá certo? Pessoal, este cartão, quem tem ele, não paga anuidade. Então começa bem o cartão, hein? É um cartão, só pode ser utilizado aqui no Brasil, ele é emitido pelo Itaú e você pode solicitar ele tanto nas lojas do Magazine Luiza, quanto também no site do Itaú ou no site do Magazine Luiza, tá certo? Então este é um cartão preferencial ouro e você não paga anuidade por este cartão. Então eu vou falar os benefícios dele depois. Depois de eu falar os benefícios, eu também quero falar para vocês das coisas ruins do cartão, porque tem coisas boas e coisas ruins também. Então, primeiramente, é um cartão que você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, alguns produtos no site e do Magazine Luiza nas lojas físicas, você tem ofertas exclusivas, como por exemplo, o Dia do Cliente Ouro, onde todos os produtos são em 10 vezes sem juros, né? E quem é esse cliente tem aí os benefícios e tem alguns mimos que eles dão no Dia do Cliente Ouro, como um presente para quem é convidado a estar nesse Dia do Cliente Ouro do Magazine Luiza. Ele é aceito em milhares de lugares aqui no Brasil, porque ele não é em um cartão internacional, então ele é aceito na bandeira Mastercard. Tem o programa Fidelidade Mastercard Surpreenda, então quem é cliente do Magazine Luiza também em Mastercard pode se cadastrar o cartão e participar do programa Mastercard Surpreenda. Ele tem também crédito pessoal, você pode fazer saques nas lojas do Magazine Luiza nos quiosques ou também nos caixas do Itaú, tá certo? Você pode fazer saques no Itaú e também nas redes 24 horas, tá ok? Nas redes 24 horas, você pode solicitar o cartão adicional com 50% de desconto na anuidade, caso seja o cartão aquele prata normal, esse não tem anuidade, tá certo? Você também tem, você pode parcelar a fatura em até 24 vezes e tem também o saque que tem no cartão, além do limite, que o limite você tem um limite para fazer compra fora do Magazine Luiza e um limite para comprar no Magazine Luiza. Esse limite do Magazine Luiza, ele é a três vezes o valor do limite disponível. Então, por exemplo, você tem um limite para comprar fora de 2 mil e tem um limite para comprar no Magazine Luiza, é 1.800. Esse 1.800 se torna para você três vezes o valor do limite, tá certo? Então, é um super limite que tem o cartão para quem tem o cartão e pode comprar dentro das lojas do Magazine Luiza. Isso porque eles fazem isso para você gastar mais dentro do Magazine Luiza. Vários cartões de loja vêm fazendo isso, colocando um limite menor para você gastar fora e um limite três vezes maior para comprar dentro da loja onde emite o cartão. Um belo de limite. Então, por exemplo, eu já vi casos aí de limite de 15 mil, 20 mil reais num cartão desse. Então, ele não é de alta renda, mas é um cliente ouro, tá? Então, a anuidade desse cartão aqui, cliente ouro, é isenta, não tem anuidade. Tá no site do Magazine Luiza, lá no portal que eu vou deixar a Luiza a crédito, tá certo? O preferencial, que é o prata, você paga R$ 119,88 em 12 parcelas de R$ 9,99, tá certo? Envio de mensagem por SMS, você vai pagar R$ 5,50, tanto nesse ouro quanto no preferencial. R$ 12,00 para utilização nos caixas em espécie. Então, se você vai pagar R$ 12,00, você vai sacar R$ 50,00 nos caixas em 24 horas, seja no Itaú, você vai pagar R$ 12,00 por saque, tá certo? Mais a taxa de juros, logicamente. A avaliação emergencial, se você ultrapassar o limite do cartão, mais R$ 18,90, perdão, R$ 18,90. Emissão do cartão segunda via, R$ 9,90, tá? Emissão de segunda via, R$ 9,90. Agora, eu vou falar para vocês as taxas que tem no cartão, que vem na fatura, para vocês pagarem. Então, eu puxei, vou colocar aqui um vídeo para vocês verem aí, e vou falar para vocês quais são as taxas desse cartão. Para vocês entenderem o tamanho da loucura, se você for parcelar a fatura, a taxa de juros é R$ 9,27 ao mês, tá? R$ 9,27 ao mês. Se você for pagar o mínimo do rotativo no cartão, R$ 17,53. R$ 17,53. Aqui no vídeo eu estou mostrando para vocês. Quer mais? Você vai ter mais. Se você parcelar com juros na loja, parcelou com juros, ela vai ser R$ 6,30 de juros, tá certo? Então, estas são as taxas do Itaú. O Itaú, realmente, quando é cartão varejo, a gente fala que é cartão varejo, o nome que eles dão é esse, as taxas de juros são absurdas mesmo. Os juros são loucura. Então, se você quer ter um cartão desse, tenha, não paga anuidade nenhuma, maravilha, parabéns para o Magazine Luiza por não cobrar anuidade desse cartão, mas se você for pagar mínimo, você está verdadeiramente entrando numa furada. Olha a taxa de juros que eu falei para vocês. E se você pagar atrasado também, taxa de juros é uma loucura. E se for parcelar com as 10% de juros também. Então, se for para comprar e pagar à vista, ok, cartão maravilhoso. Se for parcelar, ruim demais, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, falando do Magazine Luiza. Agora eu quero mandar um abraço para o... Ah, lembrei! Vou falar aqui, então, da nossa cidade, Porto de Galinha, meu amigo Rodrigo, que mandou esse presente para mim. Obrigado, Rodrigo, meu irmão, a todos vocês de Porto de Galinha. Eu estou homenageando aí vocês todos pelo presente que eu recebi do meu amigo aí, Rodrigo. Dá para vocês verem aí? Porto de Galinhas. Muito obrigado pelo presente aí, meu irmão. Tamo junto, tá certo? Quero mandar um abraço, então, para o Rafael Pinho. Rafael Pinho, de Belém do Pará. Um abraço, Rafael, meu amigo. Para Caicó, em Rio Grande do Norte. Pessoal de Caicó, Rio Grande do Norte, um abraço também. Recife, Pernambuco, um grande abraço para vocês, meus amigos de Recife. Jorge Robert. Jorge Robert Marataíze, Espírito Santo. Jorge Robert de Marataíze. Espírito Santo já pediu duas vezes o abraço. Estou retribuindo aí, meu amigo. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Tem muitos abraços para me dar, mas é muita gente pedindo abraço. No vídeo seguinte, eu mando, continuo mandando abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.